Vamos lá a se cuidar melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Parabéns. Vamos lá. 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 400% da Lucila, 600% da Socorpo, 500% da Maura, Lucelina com menos 700%, então realmente o pessoal está evoluindo, vocês estão de parabéns, esse que nós acabamos de reconhecer, saiu fora de ordem alguns, mas conseguimos todos reconhecer, o Ricardo com a calculadora mágica ali na cabeça dele fez a conta, né Ricardo? Eu sei que você fez a conta, né? Então a gente com certeza... Falta mais um time, esse último que tu mostraste, James. Hã? Falta mais um time, esse último que tu mostraste, da Adriana. Não, eu falei dele, falei. Esse aqui... Esse aqui... Aqui tem várias magrinhas, né? O Antônio é magrinho, a Ana é magrinha, tá? A Marcela é magrinha, menos 2 mil gramas! Fantástico, é fantástico! E a Adriana, 6,5 kg, incrível o resultado! Exatamente, fantástico! 6,5 kg, fantástico! A gente tinha reconhecido ela aqui, ela estava aqui, a Adriana foi reconhecida! Fantástico, realmente 6,5 kg... Gente, eu vou ter que mudar meu discurso, vocês sabiam, gente? Que eu falava assim, participe da maratona de 10 dias e elimine até 5... Eu comecei falando 3 kg, gente! Aí alguém foi lá e perdeu 4 kg! Aí eu falei, então elimine até 4 kg! E hoje, gente, agora eu vou ser obrigado a dizer, participe da maratona e elimine até 6,5 kg, gente! Você viu o que ela fez, gente? Fantástico! Parabéns, gente! Então, todo mundo aí está de parabéns! Realmente foi fantástico, fantástico mesmo! E eu quero pincelar aqui mais uma última coisa aqui para vocês, que é um presente que a gente já preparou para vocês, são dois presentes, na verdade. O primeiro presente é a manutenção da maratona, é um e-book que a gente vai mandar para vocês falando de como vocês vão manter aí a manutenção nesses dias. Primeiro, não vamos te abandonar, tá? Caminhamos juntos até aqui e seguimos juntos te apoiando. Então, a gente vai manter o grupo da maratona, como a gente avisou, e vocês têm esse e-book, tem muita coisa legal aqui de preparação, estou passando muito rápido, vocês vão receber e vão poder ler esse e-book todo. E o segundo e-book, que esse daí também é surpresa, que estava fora do script, e ainda hoje, deixa eu ver se eu consigo mexer nele, porque... Ainda hoje, uma pessoa me falou assim, o que a gente vai fazer nesses dias? Eu falei, fique tranquila, mais receitas para vocês optarem aí por usar na ceia, cuscuz natalino, como vai o peru, salada. Então, um monte de receita, olha lá, até chocotone tinha, pudim, vocês vão receber tudo isso e vocês vão poder ter a ceia mais recheada, vão poder saber como melhorar o cuidado aí durante esse período. Então, o nosso objetivo é estar próximo a vocês a qualquer momento, e principalmente nesse momento aí que a gente está mais susceptível, né? Então, parabéns a todos que tiveram resultados incríveis, parabéns a todos que estão mudando seus hábitos, quebrando o protocolo, eu vou fazer aqui, que ela vai ver a gravação, que ela não pôde conectar. Eu queria dar parabéns à dona Estela Mares, que já foram dois quilos e meio nessas maratonas, e dona Estela tinha um tempo, a minha mãe ali, que estava tranquila, sem se preocupar, ela falou, eu vou participar da maratona, que agora eu quero ficar mais esbelta. Já foram dois quilos e eu estou feliz por ela, então eu quero deixar esse registro aí. E agora, um cara aqui que é especial, ele sempre abrilhanta nossos encontros, traz um conhecimento técnico muito bacana. Eu aprendo muito, a gente troca muita figurinha, mas eu aprendo muito com ele, com certeza. Então, vou deixar com vocês agora para falar de um tema, que é o seguinte, você quer saber boa parte da salvação para qualquer momento de festa? Não só esse, ele vai falar sobre isso. Com vocês, Ricardo Valdez. Show de bola, parabéns a todos que estão aqui, estamos muito felizes por vocês, e pelo resultado que cada um está alcançando, é como diz aquela música, passito a passito, suave, suavecito, mas eliminando o pesito. Então, parabéns a todos. Realmente, é um prazer enorme estar aqui hoje para finalizar um período. Então, como o James falou, nós temos algumas surpresas, algumas estratégias, falamos no anterior encontro, no anterior café, algumas dicas, e hoje eu vou até compartilhar com vocês algo que eu uso como estratégia neste período de festas, e estou até com as duas, com minha jarra de herbal concentrei, e as fibras inteligentes, que eu acho que não dá para ver, eu acho que não dá para ver, mas tudo bem, vamos ver se conseguimos mostrar para vocês. são fibras inteligentes, chamadas Fiber Bond. O que faz essa fibra inteligente Fiber Bond? Agora consegui. Olha aqui que bacana. Estão observando? Sim ou sim? Então, essas fibras, elas absorvem boa parte da gordura que a gente ingere, através da alimentação, e jogam fora. São duas, uma mistura de fibras solúveis e insolúveis, que vão fazer com que o intestino funcione da melhor maneira, e se utiliza dois tabletes, três vezes ao dia, antes das refeições. Só que quando você vai ter uma extravagância como essa, de estas festas, você ingere seis tabletes. Pode ficar tranquilo, que não tem nenhum problema. Ingere seis tabletes, e você pode comer, não é que você vai comer à vontade, mas o alimento vai ter uma melhor absorção, e o intestino não vai sofrer aquela carga. Certo? E junto com o Herbal Concentrate, você faz a ingestão, e essa dupla é fantástica. Eu recomendo. E nós temos um vídeo, né, James? Tem alguma surpresa aí? O vídeo está pronto? Está... Me fala para... Que a melhor coisa para a gente... Estou aprontando, já te falo. É entender como funciona, é ver na prática. E vocês vão observar como essa gordura pode ir embora de uma maneira natural. Tem muitas pessoas que têm usado esse tipo de fibra ou aliado à boa alimentação, que conseguem reduzir o colesterol, triglicéridos, gordura no fígado. Não é que seja um remédio. Sempre colocamos isso como observação. Mas uma boa nutrição leva a que o corpo funcione melhor, não é verdade? E aí o corpo vai metabólicamente resolver os problemas que supostamente existem. Então, nós temos um vídeo que vamos mostrar a vocês, onde vocês vão saber como funciona essa fibra inteligente. Ela tem um formato hexagonal, que até brincando se fala que ela cai assim no nosso intestino e faz o trabalho de limpeza e absorção da gordura. Então, vamos esperar aí o vídeo e vocês vão ver como essa gordura age. e vocês vão ver o vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto